Oi gente, eu sou a Carol Lepiensky da Casa do Ceramista e nesse vídeo eu vou falar para vocês como funcionam os esmaltes cerâmicos, o que que é, como é que eles se comportam, quais as diferenças dos esmaltes reativos, acetinados, brilhantes, questão de temperatura, os esmaltes de alta temperatura e os de temperatura mista. Então vamos entender o que que é um esmalte cerâmico. É uma capa vítrea, uma capa de vidro que se forma na superfície cerâmica após um tratamento térmico, no caso a queima, que pode ser uma queima em forno elétrico, a gás ou a lenha, indiferente do tipo de queima. Vocês vão me ouvir falando nesse vídeo em esmalte cerâmico, mas pode ter gente que fale ah, mas é diferente de vidrado cerâmico. Não, neste caso esmalte e vidrado cerâmico são a mesma coisa, é a diferença de como a gente chama. Eu costumo chamar de esmalte, que é um termo mais coloquial e vidrado é um termo mais técnico. Então a gente pode classificar os esmaltes em três tipos, tá? Em reativos, acetinados e brilhantes. Como eu costumo dividir os esmaltes da linha de alta temperatura aqui da casa do ceramista. É, vou apresentar cada classificação pra vocês. Então aqui na mesa eu já tenho os esmaltes reativos de alta temperatura, que obtêm os melhores resultados em cone 7, 1240 graus. Então cada esmalte se comporta de uma maneira diferente. Então começando com os esmaltes reativos, como que a gente classifica um esmalte desse tipo? É um esmalte que ele tem manchas, ele tem efeitos e nuances e ele pode escorrer. Nem todo esmalte reativo escorre, mas todo esmalte que escorre é reativo. Eu vou começar falando dos queridinhos aqui da casa do ceramista, que são o esmalte verde cactus e o azul safira. Eles são irmãos, eles têm a mesma base e o que muda entre eles é só a coloração, o óxido utilizado pra dar cor a eles. Então eles são esmaltes que escorrem se você caprichar na camada, como vocês podem ver aqui na amostra do cactus e aqui do safira também um pouco menos, mas eles dão o mesmo efeito. Então se você, ah, eu quero esse efeito de gota, eu quero esse escorrido. Então você pode caprichar bem na camada e deixar ali um espaço, né, uma borda sem esmalte pra que esse esmalte ele tenha espaço para trabalhar, para escorrer. Ah, mas eu quero esmaltar até o final, até o fim da peça, até a bordinha lá embaixo, como é que eu faço pra ele não escorrer e não grudar no forno? Então se você preparar o esmalte adequadamente e aplicar três camadas que não sejam em excesso, ele não vai escorrer, tá? Então ele só escorre quando a camada tá grossa, tá? Então isso também varia de uma mão pra outra, de uma pessoa pra outra. Tem gente que tem a mão pesada e tem que ser ela mais pesada e tem gente que tem a mão mais leve e coloca pouco esmalte. Isso a gente consegue ver quando tem pouco esmalte, é quando a gente aplica e ele fica praticamente transparente, ele não dá cor, não forma efeito. Então às vezes o pessoal, ah, mas eu comprei um esmalte, mas ele não deu o efeito. É porque você pode ter passado camada fina. Então você vai, com o tempo ali, aprendendo na esmaltação a observar ali como é que você aplica a tua camada. E aí você vai ou caprichando mais na camada, passando mais esmalte, se você quer efeito de gota, ou você passar menos esmalte se você achar que teu esmalte tá muito grosso, tá escorrendo muito. Temos também um outro esmalte queridinho aqui, que é o turquesa cascata, que é esse esmalte aqui. Esse esmalte acontece muito das pessoas falarem assim, ah, mas eu passei e ficou tudo transparente, tudo marrom. Por quê? Porque esse é um esmalte que ele tem a base transparente e onde há o acúmulo de esmalte é que dá esse efeito azulado. Então tem que caprichar bem na camada e tem que tomar cuidado pra não passar camada em excesso na parte externa da peça, porque ele pode espirrar no forno. Então uma matéria-prima que tem na composição dele faz com que ele espirre, tá? Isso tá até escrito na embalagem dele, na etiqueta. Então eu recomendo o turquesa cascata para áreas internas de peças, tipo prato, bols. Ele fica maravilhoso e ele fica muito bonito quando misturado com o verde cacto. Você pode passar duas de mão de cada que fica bem interessante. Um outro esmalte que eu gosto muito pra fazer prato porque ele dá uns efeitos de cristais é o esmalte azul Klein. Acho que aqui dá pra ver. Ele forma uns mini cristalzinhos e ele fica mais interessante quando você utiliza num prato, uma peça mais horizontal. Na vertical, a tendência é que esses cristais caiam todos e acabem ficando mais na borda inferior. Inclusive, ele é muito parecido com o esmalte branco caramelo acetinado, que também é um esmalte que forma cristais. Aí que às vezes acontece, ah, mas o meu esmalte não abriu cristal. Então, o branco caramelo acetinado, você pode aplicar ele, umas duas ou três demãos dele e depois passar uma demão fininha de esmalte transparente por cima. Agora, se você gosta de fazer efeitos e misturas com os seus esmaltes, um esmalte muito bom pra isso é o dourado. Então, vejam aqui que ele escorre bastante, então aqui ele fica mais fosquinho, né? Ele fica mais sequinho, assim. E no fundo, onde ele acumulou, ele forma uma camada de vidro. Esse esmalte, geralmente, eu não uso pra esmaltar a peça inteira. Eu pego o dourado, coloco naquelas bisnaguinhas, na perinha, e faço uns detalhes, assim, nas peças. Inclusive, nós temos um tutorial express no YouTube, porque vocês podem aprender a utilizar a pera pra fazer essas sobreposições e misturas de esmaltes. Então, recomendo usar o verde cactos por baixo e o dourado por cima, dando só uma sujadinha, assim, dá uns efeitos bem interessantes. Então, o dourado para pequenos detalhes e sobreposições, manchas, efeitos. Você que gosta de coisas bem mescladas, bem misturadas. Nós temos três esmaltes, que eles têm umas pintinhas marronzinhas, que é o azul aguamarinha, rosa flamingo e cinza vesúvio. Esses três esmaltes, eles têm uma coisa em comum, que é a ilmenita. É uma matéria-prima que parece um grãozinho de areia, que ele dá umas pintinhas marrons. Isso em 1240 graus, que a pintinha marrom estoura e faz um efeito no esmalte. Se você queimar um pouco menos, se você queimar 1.200, ele vai formar uma pintinha preta bem definida. Então, ah, eu queimei, mas ficou tudo pintadinho de preto, a pintinha não derreteu. Não, então você pode queimar em mais temperatura para dar esse efeito aqui, marronzinho manchado. Vou mostrar aqui mais perto para vocês, que é essas manchinhas, que é quando a ilmenita derrete mais. Outros dois esmaltes reativos são o bege pintado e o pérola, que dão nuances, beges e marrons. O pérola também dá uns tons amarelados e esbranquiçados. E eles variam muito conforme a cor da massa. Então, isso é importante. A cor da sua massa, da sua argila, vai alterar o resultado do seu esmalte. Então, o que acontecia muito aqui na casa do ceramista? Eu aplicava o esmalte, fazia a amostra dele numa argila branca. E aí a pessoa comprava aquele esmalte, porque ela escolhia ali, vendo o resultado numa massa branca, e levava para casa e passava numa argila terracota, ou numa argila mais escura, uma argila mais chocolate. E aí, depois a pessoa entrava em contato e falava assim, ah, mas o esmalte que eu comprei não é o que você me vendeu, né? Deu um resultado diferente. Não, é porque alguns esmaltes reagem com os óxidos e minerais que tem dentro da massa e pode alterar o resultado da capa vítrea, né? Desses esmaltes que se formou na superfície. Então, é por isso que aqui na casa do ceramista nós temos amostras em várias cores de argila. Então, a gente, nós fizemos o pratinho na marfim e fizemos também as amostras nos vasinhos em cada cor de massa. Tem na terracota, na creme, na branca xiro e na tabaco. Ah, inclusive, falando sobre isso, a tabaco, ela, na queima de alta temperatura, ela dá umas pintinhas marrons no esmalte. Então, ela pinta o esmalte, né? Então, ela altera a característica do esmalte pela característica da massa. Eu esqueci de falar pra vocês uma coisa sobre o Pérola. Ele tem um acabamentinho mais áspero, mais seco. É o que a gente chama de um esmalte mate, que ele é totalmente sem brilho. Temos também os esmaltes metalizados, que é o brilho metal e o bronze manganês. Mas o que acontece com o preparo desses esmaltes? Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Eles não precisam de CMC no preparo. E você vai ver que, à medida que você vai colocando água, eles vão pedindo mais. Então, você pode colocar algumas medidas a mais de água até ele dissolver bem. Mas, como você colocou mais água, tá? Aí ele vai precisar de mais camada. Então, muita gente vem me falar, ah, mas o meu bronze manganês não deu o efeito que eu esperava. Ele ficou todo marrom, não deu metalizado. É porque passou pouca camada. Então, você pode passar ali, nesse esmalte, até umas 5 de mãos, pra ele ficar bem aquele dourado, aquele que aparece no resultado do esmalte. Até vou mostrar aqui mais pertinho pra vocês. Esse efeito dourado, a gente consegue na hora do acúmulo, tá? De camada. Senão, ele vai ficar todo marrom aqui, como essa bordinha. E o brilho metal também. Ele puxa o brilho metalizado na hora do acúmulo. Cuida que esses aqui também, se eu passar muita camada em excesso, ele pode escorrer um pouquinho. Então, aqui temos também o ferrugem, tá? Ele não chega a ser um metalizado, mas, às vezes, dependendo da queima ou da argila, ele pode dar umas nuances mais metalizadas. E temos aqui o esmalte marsala, tá? Esse esmalte, ele dá nuances acinzentadas e rosadas. Esse é conforme a pincelada e a camada e a temperatura. Então, ele varia de acinzentado a rosado com nuances manchadas. E pra finalizar os detalhes dos reativos, temos aqui esses três. Aqui o primeiro é o turquesa jujuba, o verde pântano e o verde furta-cor. Tá? Esses três esmaltes, eles dão também nuances e manchas, conforme a camada que você aplicar. E eles vão se acomodando, seguindo o formato das peças de cerâmica. Então, o pessoal gosta bastante desses esmaltes aqui. Então, esses são os esmaltes de alta temperatura, reativos da Casa do Ceramista. Eu falei as peculiaridades de cada um. Pra vocês entenderem, a gente tá lançando sempre novas cores, novo catálogo. Depois do mate, sem brilho nenhum, a gente vai para os acetinados. Que são os esmaltes com toque suave, macio e sedoso. É como tocar ali uma bundinha de neném. Então, você encosta ali, ele é muito liso. Lembra o cetim, que é um tecido, né? Que ele tem um leve brilho e um toque macio. Então, o que pode acontecer de errado numa esmaltação com um esmalte acetinado? A primeira delas, ah, meu esmalte saiu do forno, estava com a superfície áspera e seca e não fundiu, não derreteu. É porque faltou temperatura. Os esmaltes, o preto acetinado, o vermelho de alta e o verde turquesa e o azul acetinado, eles são irmãos. Então, eles precisam de 1240 graus pra fundir. Normalmente, eu coloco esses esmaltes bem no meio do forno, tá? Eu tenho um estécno e eu coloco bem no centro, tá? Não coloco nem lá embaixo, nem lá em cima. Eu coloco na área do meio, que é onde pega mais temperatura. Então, no seu forno, você pode colocar esses esmaltes onde tenha mais temperatura. Outra coisa que acontece, ah, mas o meu esmalte acetinado ficou brilhante. Isso quer dizer que ele passou da temperatura, tá? Então, aqui, esse, o rosa monet, tá? Aqui, ele, nessa amostra, ele até puxou um pouquinho de brilho, ó. Isso é porque ele pegou mais temperatura. Se vocês não querem esse brilho, é só mudar pra um lugar com menos calor ou diminuir um pouquinho a temperatura do forno. Então, isso pode acontecer com todos os acetinados, né? Se ele pegar mais temperatura, ele pode brilhar. Outra coisa que acontece muito de falha na esmaltação com acetinados é quando você passa a camada muito grossa. Passou em excesso, ele fica meio rugosinho, é cheio de pinhole, cheio de furinho de ponta de agulha. E também, um último que eu quero comentar é o mirtilo. Nessa minha amostra, ele puxou mais pro roxo. Então, conforme a camada, se ele tá a camada mais grossa, ele puxa esse roxinho, assim, um lilásinho. E se ele tá a camada mais fina, ele fica como esse vaso aqui, tá? Ele fica mais azulado. Então, se vocês estranharem, ah, mas eu comprei ele como azul e ele ficou mais lilás, mais roxo. É porque é questão de camada e de temperatura, tá? Uma última coisa. Um esmalte acetinado, ele é um esmalte que vai matérias-primas que absorvem mais água, né? Como o talco, o magnésio. Então, essas matérias-primas, elas puxam água. Então, vocês vão ver que no preparo, elas pedem mais água. Então, se vocês acharem que aquilo tá fofo, tá? Assim, que não tá diluindo, coloca mais água pra não correr o risco do esmalte ficar grosso. E pra você conseguir espalhar bem, pra não ficar com a pincelada marcada. Dando sequência, depois dos acetinados, a gente vai falar sobre os brilhantes. Temos aqui na mesa os esmaltes brilhantes de alta temperatura, tá? Mas parece que tem pouquinho, porque os nossos reativos, eles também são brilhantes. Mas a gente destacou o que era reativo, com manchas e nuances, tá? E aqui só tem as cores lisas, né? O azul bique, o amarelo, laranja e o cinza crômio. Que esses são esmaltes lisos, que não dão efeito nenhum, que dão um acabamento uniforme da nossa linha de alta temperatura, além de serem brilhantes. Temos também, na categoria dos brilhantes, o transparente e os brancos, que são já esmaltes prontos de fábrica ou fritas, que nós usamos aqui na Casa do Ceramista como base para os nossos esmaltes coloridos, sejam eles reativos, acetinados ou brilhantes. Tem uma outra classificação que nós podemos fazer dos esmaltes. Eles podem ser opacos ou translúcidos. Opaco não quer dizer que ele não tenha brilho, tá? Quer dizer que ele é não translúcido, que ele não deixa transparecer o fundo. Então, a gente tem lá um opaco, que é um branco, que ele dá cobertura, não deixa aparecer a cerâmica, e um translúcido, que é um transparente, que deixa aparecer o fundo. E o translúcido, ele pode ser colorido, assim como o opaco, ele pode ser branco ou colorido. Nesse caso, a gente tem os esmaltes da linha mista. Eles são esmaltes que podem ser queimados de 980 graus até 1240 graus. Eles são brilhantes e, na grande maioria, são opacos. Eles têm o fundo branco, tá? Eles não transparecem a cor da cerâmica. E eles são coloridos. Então, a gente tem uma gama de cores aqui. Eles não escorrem. Eles são esmaltes bem estáticos. Então, onde você esmaltou ali, ele vai ficar. E a gente pode utilizar para fazer esmaltação de corda seca, em alta temperatura, como esse prato aqui. Ou até mesmo esmaltar peças inteiras, né? Se você quer uma cor única e completa, né? E lisa, vamos dizer assim. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês como se comportam os esmaltes da Casa do Ceramista. Desde os reativos, acetinados, brilhantes e de temperatura mista. Então, se você quer aprender a fazer a esmaltação perfeita, eu gravei um curso online de técnicas decorativas. Que você pode aprender a fazer esmaltação, corda seca, como esse prato aqui. E também esgrafito e baixo esmalte. Mas, se você quer só a parte de esmaltação, nós destacamos esse módulo e estamos vendendo separadamente. E você pode aprender a fazer misturas de esmaltes e efeitos reativos utilizando os nossos esmaltes. Para se inscrever no nosso curso online, é só clicar no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E também não deixem de se inscrever no nosso canal, dá um like e encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo!